E aí pessoal, aqui é o Bido, e hoje a gente vai resolver a máquina Swagshop do Hack the Box. Então, bora lá. Vamos anotar aqui o IP. Vamos fazer o nosso Rost Scam. Já tá salvo aqui, obviamente, é o Rost Scam de sempre. Já achou a porta 22 e a porta 80 abertas. É, 22 normalmente não faz nada, vamos pra porta 80. Acessar ela aqui. Opa. Não é isso que eu quero. Só o IP. E aqui, a gente vai ver que tem um tal de Magento e alguns produtos nesse site. Se a gente pesquisar, o Magento, ele basicamente é um sistema web de e-commerce, baseado em PHP e mais SQL, né, mais SQL. Então, o próprio Papalizer já traz aqui que é PHP, mais SQL, Magento, etc. E tudo mais. É sempre bom quando a gente tem esses SMS, enfim, sistemas de código aberto, que a gente tenta enumerar a versão dele pra ver se a gente acha alguma VUM relacionada. Então, tem esse cara chamado MageScam, que basicamente é MageScam. Por que que não achou? Por que que não achou? MageScam? É, tem que pesquisar com um S só. Que é basicamente um cara que escaneia aí o Magento. Então, a gente pode vir aqui e baixar o Magento. Só vir aqui nesse link e pegar a última release. Wget e usar esse comandinho aqui que ele já funciona. PHP, MageScam, Parry, ScanRoll e o site. Então, PHP, MageScam, ScanNow e o site Can't Care ScanRoll, que nesse caso aqui é Swagshop.htb. Eu pesquisei aqui o endereço IP e ele atualizou pro Swagshop.htb porque eu já tinha ele na entrada do meu ITC Hosts, tá? Então, onde é que tá? Tá aqui. Caso vocês não tenham ainda, é bom adicionar no ITC Hosts. Se a página, por acaso, não entrar só com o IP e adicionar pra cá e der um erro, é porque você ainda não tem adicionado aqui a rota, certo? A rota não, né? A resolução do domínio. Bom, o MageScam aqui, ele já traz a versão do Magento, que é a versão 1.9 ou a 1.0.1. 1.9.0.1, mas isso já é informação suficiente pra gente. Mas fica aí a dica, então. Sempre quando você tem algum software open source ou que, enfim, sirva pra gerenciar site, SMS e afins, é sempre bom você pesquisar alguma ferramenta que numere aquele site. E isso é extremamente comum de existir, né? E se não existir, quem sabe você pode criar um também. É um bom estudo, enfim, uma boa coisa a se fazer na área de segurança, certo? Beleza. Aqui, por último, ele só traz... As informações que ele traz aqui não são relevantes. E por último, ele traz alguns paths que ele conseguiu alcançar. Nesse caso, tudo que dá fail é porque ele conseguiu alcançar, né? Ele tá fazendo um check aqui dos 404. E se dá 404, ele passa. E se não dá fail, enfim, dá outro response code. É meio estranho isso, né? Meio um trajetório dar fail pros que eles conseguem acessar. Mas é isso que ele tá fazendo. A gente vê que ele consegue acessar esse cara aqui, que é um arquivo que a gente vai utilizar depois. Mas a gente não precisaria necessariamente numerar por aqui. O próprio export que a gente vai usar, ele já traz esse path pra nós. E tem outros caminhos aqui. Inclusive, tem um chamado shell. Interessante. Bom, o que mais? Esse shell não é nada demais, tá? É sempre bom a gente olhar, óbvio que chama muita atenção, mas é só alguns diretórios e alguns arquivos que estão aqui dentro. Bom, a gente tem a versão. Agora a gente pode pesquisar searchplot magento. E a versão que a gente tem, que nesse caso é 1.9.0.0 ou 1.1. A gente vê que tem o Remote Code Execution, então RCE, só que ele é autenticado. Então a gente não vai ter direito a ele ainda, mas vamos salvar ele aqui. A gente não vai ter direito não, né? A gente não vai conseguir acessar ele ainda. Mas a gente já pode salvar ele aqui. Searchplot menos M. Oh meu Deus. Pra caso posteriormente a gente consiga coletar algumas credenciais ou autenticar de alguma maneira, usar ele. Já vamos ver o nome dele pra RCE.py. Certo? Se a gente pesquisar searchplot magento, tem uma mania de escrever errado, né? Searchplot magento. Tem algumas outras VOMs aqui. Deixa eu puxar e botar melhor aqui pra enxergar melhor. Oh Deus, tá difícil hoje, viu? Clear. Obrigado. Aqui. Essas aqui são versões acima da que a gente já tem, então não vai funcionar. 1.2 é abaixo do que a gente tem. Na real, essas acima funcionam, né? Essas abaixas que não funcionariam. Nesse caso, essas aqui. Aqui tem um arbitrary write to file. Tem um LFI. Tem outra RCE. Tem aqui um blind SQL injection e etc. A questão é que você pode ir tentando um a um. E o único que vai funcionar é esse blind SQL I. Nesse caso, esse cara aqui não vai funcionar, tá? Até porque ele é só um TXT. E deve ter alguma flag do searchplot que utiliza só pra ler, né? O export sem necessariamente salvar ele. Aqui ele basicamente mostra as rotas do SQL injection. Tem um put, tem um post. Mas só isso aqui não é suficiente pra gente. Como é uma máquina easy, eu acho válido a gente procurar algum scan pronto já. Algum exploit pronto. Pra gente conseguir fazer a exploração desse cara. Então a gente pode pesquisar aqui, por exemplo. Magento SQL injection exploit. Aparece aqui alguns artigos falando sobre ele. E eles explicam bem esses artigos. Eles, enfim, entram no source code da aplicação. Mostram onde é que tá vulnerável. E tudo mais. Inclusive, ele mostra como explorar com o SQL Map. Eu tentei explorar com o SQL Map e deu certo. Só que demorou muito. E as informações que você consegue obter, por exemplo, de usuários. Não são relevantes porque tem hash e tal. E a gente não consegue quebrar esses hashes. A questão aqui é que a gente tem que achar um exploit que crie usuários. Porque a partir do momento que a gente consegue fazer um SQL injection. A gente consegue inserir informações dentro daquele banco de dados. Então nesse caso aqui. Eventualmente. Eu sempre gosto de pesquisar GitHub. Pra filtrar os exploits melhor. E eventualmente a gente tem que encontrar esse cara aqui. Que é a POC desse SQL injection. Então basicamente ele explica também aqui. Tem vários links explicando melhor sobre a VUN. Mas que eu não vou entrar em detalhe aqui. Eu vou só pegar a POC. E pegando a POC. A gente pode explorar esse cara então. E nesse caso aqui. A gente vê que a POC ela simplesmente faz um SQL injection. Aqui ó. Uma query pra inserir. Insert Intune Admin User. Pra inserir. O nosso usuário que a gente queira. Nesse caso aqui a gente pode mudar aqui o usuário. Por exemplo. Vou mudar aqui pra Bidu. E a senha vai ser Bidu123. E aqui eu posso mudar só pro output ficar bonitinho. Bidu e a senha Bidu123. Certo? Então basta a gente usar. A gente só tem que botar o target como. Como argumento. Então Python 2. Esse aqui é Python 2. E. O endereço. E beleza. Agora funcionou. Cheque essa URL. Com essas credenciais. Pra ver se funciona. Vamos fechar isso aqui. Não vai usar mais. E a gente vê que aqui deu erro. A questão aqui. Que você precisa ter a manha. De enumerar com o GoBuster. E identificar que o site também. Ele responde. Por ser PHP. Nesse Index.php. E isso a gente poderia observar. No próprio assaído do Magescam. Que trouxe pra nós aqui ó. Esse Index.php. Barra. RS. Percebam que ele não trouxe só isso aqui ó. Se eu acessar só isso aqui. Ele vai dar erro. Assim como deu erro. Deu acessar só o Admin. Então se eu acessar. Index.php. Barra. Admin. Aí sim. Eu vou ter acesso ao painel do Admin. E aqui eu posso botar minhas credenciais. Bidu. E Bidu. 1, 2, 3. E acessar o painel do Admin. Certo? A partir do momento que eu acessei aqui. Lembra que a gente tem um. Um export de RCE autenticado. A gente já baixou ele aqui né. O RCE.py. Então a gente pode dar um. Gedit pra ler ele um pouco melhor. E a gente tem que mudar algumas coisas aqui. O argumento é o alvo. E um argumento de. Comando. Comando que vai executar. Username. A gente tem que mudar. Aqui pro nosso username. O password. Pro nosso password. PHP function. Continua sendo system. Porque ele vai chamar a função system.php. Com o argumento né. Com o comando que a gente colocar como argumento. E tem esse install date. Isso precisa ser extraído do. App. Tc. Local. XML. Que o próprio Mediscan. Já tinha trazido pra gente. Mas a gente não precisa ter tirado essa informação de lá. Porque o próprio export. Já informa pra gente né. Que tem que remover isso. Então. Eu vou entrar aqui. E pegar essa informação. Tem aqui a date. Né. Install date que precisa. Não sei porque precisa. Install date pra funcionar o export. Mas aparentemente precisa. E inclusive aqui a gente tem um root. E um password. É. Estarem aqui. A gente acaba que não vai usar esses caras pra nada. Mas se fosse um CTF. Tipo. Quando eu tava fazendo. Eu obviamente anotei esses caras. Porque é muito comum de você coletar credenciais. E em algum momento. Você utilizar. Elas. Num previous escalation. Ou em alguma outra etapa do CTF. Certo? Ok. Agora basta a gente mudar lá. O edit já tá aberto aqui. Deixa eu copiar aqui de novo. E a princípio. Agora é só executar. Deixa eu voltar no exploit. Como ele precisa autenticar. Provavelmente a gente vai ter que botar o caminho inteiro. Deixa eu ver. O target. Target. Onde é que ele usa o target aqui. É ó. Aqui ele vai fazer a request. Pro target. E já vai inserir o username e password. Então a gente tem que botar lá o caminho completo. Nesse caso seria então. Python 2. Poc. Poc não né. RSE. E aqui tem que botar o caminho completo. Então é. Index.php. Barra. Admin. Acho que tem mais uma barra depois né. Vamos colocar. E o comando que a gente quer executar. Nesse caso a gente vai executar o username menos aquele mesmo traço. Só pra ver se funciona. O nosso. ESE. Bom. More than one control match name login username. Que que é isso? É. Ele tá dizendo que tem mais de um controle mexendo com o username né. Aqui a gente teria que se ligar só. Que ele tá usando tanto aqui. E tanto aqui ó. Esse login username. Então aqui teria que ter. Né. A mãe ali tem que. Se ligar que tem que comentar. Essa linha aqui pro export funcionar. Certinho. Certo? Senão ele não vai funcionar. E. Enfim. É isso. Agora vamos executar o comando de novo. E funcionou então. Agora basta a gente usar aí. Uma. Reverse shell. E. Vai dar certo. A questão aqui. É que obviamente eu já testei. A aplicação. E. As reverse shells normais. Com bash. Com netcat. Com python. Elas não funcionam tá. Aí. O que que funcionou pra mim. Eu criar. Uma shell. Um arquivo chamado shell. E lá em reverse shell generator. Então. Vamos pegar nosso reverse shell generator. E vamos jogar com o próprio bash aqui. Se eu jogar direto isso como comando não funciona tá. Aqui. Salvo esse arquivo. É. Vamos dar permissão da execução pra ele. Só pra garantir. E. Que que a gente faz agora. O comando que a gente vai usar. Que a gente vai inserir lá. É esse aqui ó. A gente vai dar um curl. Então a gente vai ter que subir. Um. Um python aqui né. Um servidor aqui. Opa. Python. 3. Menos em. Htp server. Vai fazer um curl. Então no nosso endereço. No arquivo shell. E vai jogar esse arquivo shell. Vamos lá pegar o pipe. Que eu ainda não queria o atalho. No meu teclado. É. Dar o pipe. Pro bash. Ou seja. O curl vai ler esse arquivo aqui. Vai ler então a informação que tá dentro lá. Que é a reverse shell que a gente tirou. E vai executar esse reverse shell. Porque vai jogar aquilo que tá escrito. Dentro de um bash. De uma shell. Então isso vai ser executado. Ó. Pegou aqui o arquivo. Executou. E jogou a gente. É. E jogou a nossa reverse shell aqui. Então aqui basta dar um export term. Goste term. Pra dar um clear. Vamos dar um ctrl z. Como. É. Coisar com python. É. Import. P2i. P2i. Esse aqui já parece uma. Uma bash. Bonitinha né. Talvez não precise desse python aqui. Mas enfim. Agora dá um ctrl z. Stt. Raw. Menos. Eco. Fg. E tamo com a shell aqui. É. Estável. Show. Aqui a gente pode já dar um ctrl c já. Pra até remover esses caras aqui. E parar só na nossa shell. Certo. É. Agora que a gente tá com a nossa reverse shell aqui. O que que a gente pode fazer. A gente é usuário. Ww data. Se a gente for na home do usuário. A gente consegue ler a flag dele tá. Sem necessidade do previous callation. Show. Mas o previous callation é muito simples pessoal. Sudo menos L. Se você rodasse uma olimpíada ele ia apontar. Permissão de root pra executar o VI. Pronto. Acabou aí já né. O previous callation trivial. Só tem que se negar que tem que ser dentro de um arquivo. Do var. Ww. Html né. Provavelmente o admin deu permissão pro. Pra esse usuário. Porque é o usuário do Apache. Então ele achou que era uma boa. Pra. Enfim o usuário do Apache conseguir editar. Mas né. Permissão de. De root pro VI não é uma boa nunca. É. Pelo menos sem password né. Talvez se ele tivesse configurado um password por esse usuário. A gente não ia conseguir executar isso. É. Mas a gente consegue porque ele não executou. Só uma trick aqui. Simples tá. Se esse VI. Vamos. Ó. O VI padrão. É esse VI aqui. Se por acaso o VI padrão fosse outro. Sei lá. Fosse em. Em um SR. E VI só. Não fosse aqui. Você teria que botar o caminho completo. Certo. Pra ele chamar esse VI aqui. Mas como. O próprio VI né. Só o comando já chama esse cara. Não tem necessidade de usar o caminho completo. Por isso que a gente pode usar um sudo VI só. Aí. Tem que ser dentro desse arquivo aqui né. Senão a gente não vai conseguir executar como sudo. E aqui a gente inventa qualquer arquivo. Index.php. E aqui é bom você tá com a char estabilizada. Porque se você der um ESC. Dois pontos pra tentar executar dentro do VI. Vai dar um monte de problema. Pra não ter o terminal. O padrão né. Com o p-grade bonitinho. Estabilizado. E aqui basta dar um ESC. Dois pontos. Exclamação SH. E pronto. Sumonamos uma shell dentro do VI. Porque ele tem essa opção. Né. Ele tem essa funcionalidade. E aqui basta então a gente dar um. WC no root. E aí a gente tem a nossa flag. Opa. WC-C root. Root txt. Certo. É isso aí pessoal. É. Maquina interessante. Ah. Por que que ele não achou? Que estranho. Não entendi o que que eu escrevi de errado aqui. Mas enfim. Nossa. Me encabulei. O que que eu escrevi de errado? Será que eu dei um espaço aqui? É. É isso aí então pessoal. É. Pois é. Não sei o que aconteceu. Mas. Enfim. Qualquer dúvida pode deixar aqui no YouTube. Eu vou me chamar no Nakedin. Muito obrigado por assistir até aqui. E valeu. Falou. Até mais.